O Speed já é meu ministro do YouTube que chama E ele ganha dinheiro do YouTube Por eu que crio um emprego Entendeu? Você vai negar que eu crio um emprego? Não vai Vamos lá Hoje estou afim de jogar de Ana Jogar de Ana Temos dois DPS Temos dois Tank Temos dois Healer O que tá rolando? E os caras já começaram a falar Troll Hadaway Love E aí DJ Pereira Funk Cadê o Tank de Limão? Esse Hadaway é um Troll Eu tenho aqui Eu tenho o meu Rifle Minha escaramuça aqui de De pirata A Ana já foi buffada Olha a garana pornô A Zarya matou a garana pornô no peito E tem um Genja Vou ficar protegido aqui Que o Genja ele tá Nossa Tomei do Ranzo O Ranzo mandou no meio do bolo Olha lá Mandou no meio do bolo É igual Vocês já jogaram o Ranca? Vocês já jogaram o Ranca? Obrigado pelo sub de nove meses, queridos O Hadaway daqui a pouquinho Ele já tem ícone diferenciado, aliás Ranca Jogaram o Ranca? Ranca é aquele joguinho que você pega uma bola Ou no colégio um pedaço de latinha E em quem pegar Você dá porrada na pessoa Até ela chegar do outro lado da quadra Ou alguma coisa assim É aquela que você chuta no meio do bolo É igual ali o cara que fez ali Entendeu? No colégio a gente fazia assim A gente chutava Chutava a A A nossa latinha E gritava assim É Ranca! Aí, brother Vou jogar braços Pegou, pegou Já era Pegou, já era Opa, vem dragão Vem dragão Opa, opa, opa Vamos tentar segurar o Reinaldo ali Tá tomando dano É Ranca! Aqui agora é a Ranca da Ana Opa, não tem Ninguém caiu Baixa esse escudo pra você ver Pum! Acertei o Hanslin lá dentro Olha o Granato Pornou Que pegou 3 caras 5 caras 12 caras ali Ok, então Eu vou dar um nano no Ryan Battle Ryan, boy! Battle Battle É Ranca! É Ranca! Muito low range na casa Vocês não conhecem Ranca? Vocês nunca jogaram Ranca? Como é que chama? Aqui no RJ é Pena Moela Aqui o nome da brincadeira é Trisco Levou Olha o Gradius! Take my money at the time Como é o Gradius no momento que você está levando 3 caras especiais para levar É no final da... Direita, direita, direita em cima, direita em cima Para conseguir ganhar os sorteios, os leilões, né? Esses leilões vão ficar famosos na Twitch Aqui, ó Granada por nu, hein? A granada por nu aqui, ó Rosam no meio, eu acho Nossa, tem uma moeda ali muito miada, velho Ah, na taça, sei lá Ponto, velho Ponto Granada por nu de longe que eu nem sei se vai pegar Falou! Falou não Tomei Me cura! Me rila! Bem jogado Passou, malhou Nossa, tem várias... Isso aí é conhecido no Brasil inteiro Peraí, velho Lá no colégio, o cara pegava Tipo assim, por exemplo Educação física O cara ia lá Professor, pegava a bola de futsal, né? O cara saía da... Da saía da salinha de educação física Rolava a bola No meio da turma, assim Quarenta negros E dava aquela bica BUM! É, arranca! O primeiro que pegasse, velho Já juntava, já dava um montinho Entendeu? E... E... E regaça, velho E aí, essa aí Não tem pedaço não Acabou No piedade No piedade No piedade Ó o macaco chamado Paulo Macaco chamado Paulo Ele gastou o escudo dele Nossa, eu não fiz Não fiz Não fiz Matei um não fiz Um fio Matem Um macaco chamado Paulo Um macaco chamado Paulo Vai tomando bombinha, vai tomando bombinha Com uma bonada porno Um macaco chamado Paulo Será que é de rodão? Se vai atrapalhando Batalha de zeniata Atrapalhando Pã-pã-pã Um macaco chamado Paulo Gente, se você Se você joga de ano E não sabe o que não agrada a porno Se você jogando errado Quase que eu Eu agrado porno Porno Nossa, eu errei Não, 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 não tenho, não tenho cuidado, ai, 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 por isso morreu, tudo bem, foda-se, por isso morreu, morreu, opa, ok, ali houve um erro, porque obviamente eu sou uma Ana, traiçoeira, uma Ana agressiva, né, nossa, ele entra, nossa, esse, esse cara é um platina, um ranzo platina que mirou na cabeça com maldade de mestre, tem uma maldade ali no coração, com maldade de mestre, Ele olhou e falou assim, você é meu, entendeu, não é aquela que olhou e falou assim, ah, teta, não é, vem cá, puta que pariu, ok, só meteu a hora e morreu todo mundo, cara, eu to pra não morrer, Essa gameplay de Ana parece a minha watchling, eu mamei agora, eu mamei nas últimas duas partidas, eu mamei, Eu gosto de Ana, Ana é um personagem divertido de jogar, ai, a Blizzard de vez em quando, ela, bem que eles mexeram, Eu tenho o meu, meu ult, forno! Aí, a fureda, a fureda, vem a mim, a minha amiga, vai morrer doidona! Caralho! Ah, ia brincadeira! Aí, eu slipei o Rog que tava no... Aí, a Zarya entrou na frente, usou o escuro, peitou o Slip! Já era! Eita, Xablus! Quem pode... quem que tem ult pra fazer um nano aí? É, rei em Zarya, velho! Eles iam trocar pra 4 DPS, já! Minha arma de rei, então, mano! Opa! Matamos! Ponto, 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 ponto! Vai, Hans! Resolve! Foda, né, velho? Não tem, não tem quem lutar. Tinha o Reinaldo, o Reinaldo saiu... Ele jogando ponto! O Reinaldo sem ult, né? O Hans, agora, tá também assaltado. Se tivesse tanque... Tem o Rog! Vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil! Vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil! O... Scott Mercer divulgou um... Uma questão... Um... Comunicado em relação ao competitivo do jogote. Falou que... Se você quer subir... Tem que continuar jogando. Que o negócio é não ter choro. Falou assim, ó... Não pode ter choro. Que o negócio é você continuar jogando. Eu vou dar DPS, porque... Ana DPS é a melhor coisa que existe depois do... Reinaldo DPS. Pô, Genji, isso aí eu estive andando, hein? Eu estive olhando isso aí. Isso aí é porque o Jeff Kapler não gosta de jogar. Ponto acesso. Scott soltou uma nota falando que o Dash precisa jogar na Mega Sena, se não atirar o espião de... Brother! É previsível! Previsível! Os caras ficam seis meses sem falar nada do competitivo. Eu vou lá, solto seis vídeos falando exatamente o que o competitivo é. Depois o Scott fala assim... Ah! Tem um negócio pra contar aqui, ó! Tinha um negócio, sistema competitivo... Era um lance, né? Funcionava sem a pensada. NÃO! Dorme aí, neném. Dorme aí, neném. Dois segundos, dois segundos. Dorme aí, neném. Bum! Nossa, ganada no pornô! Ganada no pornô, pornô, pornô! Filho, vem cá! Toma ali um slip na mulher! Peraí, 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 peraí. Nossa, ganada no pornô! Nossa, ganada no pornô! Pulou do Lufistro! Pulou do Lufistro! Pulou do Lufistro! Deu! Deu! Caralho! Caralho! Eu errei! Eu errei! Eu errei o tiro do Lufistro de... Queima-roupa! E aí, franopites! Peitos pra você também! Guide Dota! Como assim, Guide Dota? Hum, pegou uma trave. Pegou. Brizita! Eu vou ficar de fora aqui, ó. Que é isso que a Ana faz. A Ana cura de longe, ó. Cura feliz de longe. Eu vi esse dia, o filme Dois Filhos de Francisco. Que é o filho do... O filme do Chitãozinho Charoró. Sai, inferno! Capita! Demônio! Arquifrecha! Cadê o rango? O rango tem ult. O porco tem ult também. Eu vou porcar esse... Vamos, porco! E lá, pornô! Brother, cura-se! Cães! Tem aquela música do Jesus que é assim, ó. Recebe a cura! Receba! Receba! O efeito da grana pornô fode todo mundo. Deixa todo mundo roxo e fode o life de todo mundo. Aqui, ó. Pum! A grana pornô é essa aqui, ó. Vocês jogam ofensivamente pra cima do inimigo. Ha! 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 Não! Toma! Paulo! Vocês viram, né? Que o Paulo não tomou. Não! Não! Eles estão com Ana e Brigitte e estão arregaçando, velho! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vou fazer aqui o isolamento. Aqui, ó. Pum! Isso aqui é do... Como é que chama? Rio Jeong aqui, ó. Cai lá na base do inimigo e mata, ó. A qualquer momento vai entrar a cura. A morte. Conseguiu tirar a Ana. Mas não tiraram direito. Tira no escudo! Vamo lá! Tão falando pra tirar no escudo. Ai! Tem farinha. Descobri da pior maneira. Porque a Ana, ela fica ali, ó. Ela fica mirada, né? Bum! Bum! Faltou... Faltou atenção. Porque eu poderia ter facilmente... É... Jogado a granada no chão ali. Acabei matando um... Um gatinho. Jogado a granada no chão e... Vou pegar um Ritskan agora. Eu sou Ritskan. Vem, Carioca! Vem, Carioca! Vem, Carioca! Porra! Ritskan é meu pau, velho. Meu hook é Ritskan. Vem, Carioca! UHD! Quirocural! Nice! Vencemos! 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 Nooo, é mesmo! Porque as vezes o vídeo vai pro YouTube... Eu tenho que tirar essas coisas aqui, ó. Talvez... Assim, ó... Pum! O Speed gosta quando fica limpo assim a tela. E o Speed é o editor aí que ele manda. Ele manda. Desculpa, esse... O... Você viu? O cara... Desumilde! O cara desonesto ali, o cara... Meu Rook é hitscar. Primeiro round eu joguei bem. Segundo round eu joguei mal. Porque... Tamo quase lá.